Estamos de volta com o Culto do Circuito e no programa de hoje eu converso com Marcos Henrique Miranda, diretor executivo da Brasel Regional, que realiza a 11ª edição no JF Sabor. Marcos, paralelo ao JF Sabor, existem outros tipos de eventos? Sim, esse ano já era realizado o deguste, que era o momento de popularização da gastronomia, onde a Praça Antônio Carlos recebe alguns bares e restaurantes que participam do JF Sabor e naquele momento são servidos mini pratos, mini porções, que cumprem o objetivo de popularização da gastronomia. Só que era um único dia e nós achávamos importante realizar alguns outros eventos na Praça Antônio Carlos. Esse ano nós conseguimos realizar, colocar a carreta do Senac, era uma estrutura, uma cozinha móvel do Senac, onde foram ministrados cursos pelo Senac, numa parceria. E que tipo de oficinas? Essas oficinas eram diversas, aí você tinha culinária light, diet, nós tivemos decoração de pratos com legumes, tinham sopas, caldos e cremes, quer dizer, foi bastante diverso. Mas esse tipo de oficinas, Marcos, elas são só para as pessoas que trabalham no ramo de culinária ou não? Ela é aberta ao público. O que nós, esse ano foi a primeira experiência, bem sucedida, com algumas limitações ainda, para o ano que vem nós queremos expandir essa proposta, queremos colocar a Praça Antônio Carlos como um espaço mesmo que abrigue o JF Sabor. Que as pessoas entendam que a Praça Antônio Carlos está recebendo o JF Sabor e que as pessoas efetivamente participem, assim como participam no Deguste, que já é um sucesso, desde a primeira edição do JF Sabor e cada vez mais vem se consolidando. Esse ano, em três horas de evento, três horas e meia, quase quatro horas de evento, nós vendemos 3.500 refeições. Quer dizer, é um número expressivo. É um recorde que vocês conseguiram nesses dias de festival, não é? Esse ano nem foi um número tão... Expressivo como nas edições anteriores. Nas edições anteriores, porque aí nós dependemos um pouco da questão do tempo, do clima, choveu, acabou interrompendo um pouco antes essa festividade ali. Mas, de qualquer forma, é um número expressivo. Agora, você falou da questão de popularização. Essa palavra me chamou a atenção. Em relação aos preços que são vendidos para a população, é um preço a custo baixo, é um médio? Como que é combinado esse valor com os restaurantes? Esse, especificamente, o deguste, ele tem um preço popular, é um preço baixo. Que varia de quanto? Não, não. É um preço único. É um preço único? Oito reais, mini porções, quer dizer, você vai comer pratos sofisticados, mini pratos, obviamente, que não vai ser uma refeição que vai ser servida no restaurante. O próprio nome diz, é para você degustar o... Exatamente, a oito reais, quer dizer, cumpre o objetivo social, onde as pessoas participam, onde as pessoas acessam esse tipo de serviço e alimentação que, normalmente, no dia a dia, não acessariam. Agora, o que você... A gente estava conversando no bloco anterior sobre a questão da culinária mineira. O que Minas Gerais difere dos outros estados do Brasil? Não, acho que essa riqueza da culinária mineira é clara e objetiva. Você vê que sofisticação, quando a gente pega coisas simples, como uma goiabada e um queijo Minas, aquilo é absolutamente sofisticado. É o agridoce que todos buscam hoje, um sabor sofisticado, interessante, na simplicidade da comida mineira. Então, assim, eu acho que a culinária mineira é muito rica. Nós temos verduras diversas que nós utilizamos, folhas que nós utilizamos aí na alimentação. Ainda outro dia, eu e um amigo, nós lembrávamos do bife de pobre, que é o... O que é o bife de pobre? O arapronobis, que é uma folha que, como ela é rica em ferro, chamam ela de, popularmente, do bife de pobre, né? É uma trepadeira. Ela, inclusive, é utilizada para fazer cerca viva. Juiz de fora, nós não temos... Aí é uma questão regional, né? Juiz de fora, difícil achar, é um pouco mais complicado. Mas aqui do lado, próximo, Belo Horizonte, Sabará. Sabará, nós temos um festival do arapronobis. O arapronobis e está aqui do lado, né? Agora, Marcos, como que foi feita essa união entre outros tipos de culinária, como a japonesa, a Alemanha, Juiz de Fora, que é bastante presente, a italiana, na culinária mineira? Eu acho que o toque mineiro é que faz a diferença, na verdade. Nós temos restaurantes aqui que trabalham com a culinária internacional, como você citou, mas eu acho que sempre vai ter o toque mineiro, que difere, né? Nós, mineiros, como eu falei, somos criados na beira do fogão. Quando você vai para o interior, não há um lugar onde você passa que as pessoas não vão te oferecer um café, uma broa, vamos passar pelo centro da casa, é a cozinha. Habitualmente acontece isso, onde as coisas acontecem é na cozinha. A sala de estar do mineiro, a alimentação tem um espaço muito... A cozinha é sempre um ponto de convergência de todas as tribos, digamos assim, dos seus convidados numa casa, por exemplo. É, eu acho que isso fica muito claro, assim, eu acho que hoje, na cidade grande, nós já perdemos um pouco isso. Mas, saindo aqui de fora, você anda 30 quilômetros, 40 quilômetros, vai numa cidade interior, aí que você vai entender exatamente o que isso tem a ver com a tradição, com a cultura mineira, né? O quanto isso está presente na vida do mineiro. Agora, nós temos um dado aqui. Em 10 anos de evento, o público saltou de 7 mil participantes para 32 mil participantes. Marcos, a que que deve esse crescimento? Esse crescimento, eu acho que é um trabalho da Brasel que vem sendo feito paulatinamente, quer dizer, a divulgação da questão da gastronomia, a difusão da cultura gastronômica, como eu falei anteriormente. E eu acho que hoje, a temática da gastronomia é uma temática que mobiliza a população. E a temática da gastronomia, o que há de interessante nela é que ela é absolutamente democrática. Gastronomia é, eu pego uma senhora que está fazendo lá um bolo, que é uma receita de família, que faz um doce da receita de família lá e tal, e pego um chefe de alta gastronomia que ele também está fazendo, quer dizer, envolve isso, não há nenhuma limitação nesse sentido. Eu acho que é um espaço bastante democrático. E eu acho que por essa razão e pela outra razão que eu falei, que eu acho que as pessoas começaram a enxergar a gastronomia e voltar a se alimentar dando um outro sentido, trazendo qualidade de vida no ato de se alimentar, sabendo que no ato de se alimentar eu sou aquilo que eu me alimento. Então, nesse sentido, as pessoas começam a valorizar de novo a gastronomia. O Culto Circuito faz mais um rápido intervalo e logo, logo a gente volta. Não saia daí! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma